Fala meus amigos e minhas amigas laringoscopistas, hoje nós vamos conversar sobre a nitroglicerina. Estou aqui com o manual prático de medicações vasoativas, de agentes vasoativos, então vamos iniciar direto ao ponto. Este é o vasodilatador do infarto agudo do miocárdio, indicação clássica, é a primeira característica que tem que vir na sua cabeça. Paciente infartando em normo ou hipertensão, você irá ligar a nitroglicerina para ele, irá ajudar a aliviar a dor, reduzir a pré-carga e dar leve efeito vasodilatador. Olha a importância da nitroglicerina no infarto agudo do miocárdio. Ele traz esse efeito de analgesia para o paciente, porque é um nitrato, ele consegue melhorar essa questão da analgesia por fazer vasodilatação das coronárias. E é engraçado que a nitroglicerina é um vasodilatador majoritariamente venoso, porém também possui ação nas coronárias, como uma exceção, já que ele é majoritariamente venoso, ele atua nas artérias coronárias. Isso é super vantajoso. E aí se o efeito do paciente, se o efeito no paciente é de vasodilatação, você consegue fazer a vasodilatação venosa no corpo inteiro, reduzindo a pré-carga, ou seja, reduzindo aquele sangue ali do retorno venoso e consequentemente você diminui a sobrecarga de sangue no coração. Às vezes o coração está sobrecarregado, às vezes o paciente está em uma hipervolemia e acaba que isso é prejudicial. E fazendo a vasodilatação você consegue reduzir esse retorno venoso aí. Sua ação também é na liberação de óxido nítrico, porém tem maior afinidade por vasodilatação venosa, que eu falei, né? É um hipotensor leve a moderado. A gente sempre compara a nitroglicerina com o nitropruciato de sódio, que é um potentíssimo vasodilatador arterial e venoso. Então, se a gente fosse falar aqui sobre o rei da vasodilatação, seria o nitropruciato de sódio. A nitroglicerina, ela sim possui o efeito vasodilatador, mas às vezes é insuficiente. Às vezes o paciente, dependendo da patologia, dependendo da hipertensão que ele está no momento, a nitroglicerina, ela deixa um pouco a desejar. Vamos voltar aqui. Apenas em doses muito altas ocorre uma ação arteriolar e, curiosamente, em doses baixas, a dilatação das artérias coronarianas. Foi o que eu comentei no começo, né? Aumentos súbitos da nitroglicerina podem causar taquicardia reflexa, o que é indesejado para o perfil dos pacientes, que a maioria deles são cardiopatas infartando. Também tem um papel fundamental na cardiopatia perfil C, que é aquele perfil frio e úmido, como agente compensador junto a dobutamina. Então, eu quero que você grave na sua cabeça, eu quero que você faça essa associação. Hipertensões relacionadas a outras patologias que não são patologias de infarto cardíaco, você tem uma tendência aí para um nitropruciato de sódio. Qualquer hipertensão maligna que o paciente já tenha, hipertensão de difícil controle, alguma hipertensão advinda de uma hipertensão intracraniana que você quer moderar porque já está excessiva, né? Lembrando que a hipertensão arterial frente a uma hipertensão intracraniana pode ser vantajosa e, na maioria das vezes, é, mas às vezes ela pode extrapolar, né? A pressão arterial fica alta demais e aí você tem que controlar isso de forma sintética. E se você está lidando com pacientes infartando, você tem que lembrar da nitroglicerina. Ela é uma pedra fundamental para esses pacientes porque, por todos esses mecanismos que eu falei, né? Ela é uma medicação perfeita para esse tipo de paciente. Os nomes é o trinitrato de glicerina ou trinitroglicerina e o grandíssimo nome mais conhecido aí por todos é o tridil. Lembrando mais uma vez que eu não tenho conflito de interesse, né? Temos sempre que falar isso. É importante para deixar claro para vocês. E a apresentação, vamos colocar uma ampola aí na tela. É uma ampola de 50 miligramas em 10 ml, ml. Ou seja, você tem uma dose total aí de 50 miligramas e cada ml tem 5 miligramas. O mecanismo de ação eu já falei, né? É a liberação de óxido nítrico, principalmente de vênulas. Porém, em doses muito altas, você consegue uma vasodilatação arteriolar e aí ele vem com mais potência, né? Nunca se compara ao nitroprociato, mas existe aí essa descrição. Efeito máximo em 2 minutos. E a indicação, ó, angina miocárdica, redução de pré-carga em pacientes com insuficiência cardíaca e hipertensão arterial grave, né? Que é a alternativa aí ao nipride, que é o nitroprociato de sódio. E a via de administração intravenosa em bomba de infusão contínua. Como eu já tratei pacientes em pós-cirurgias cardíacas, na UTI que eu trabalhava lá em João Pessoa, na Paraíba, e também era uma UTI cardiológica e geral também. Era uma UTI mista lá. Ela tinha 13 leitos e a gente recebia esses 3 perfis de pacientes. E era muito comum eu receber um plantão de um colega intensivista. Eu chegava no plantão e ele me passava os casos, né? Ah, leito 1 é pneumonia, né? Leito 2 ao leito 5 é pós-operatório de cirurgia cardíaca. E o leito 6 aqui a gente tá com um paciente que chegou no edema agudo de pulmão. Ele tem uma cardiopatia prévia, uma cardiopatia hipertensiva, concêntrica. E tá muito difícil de compensar esse edema agudo de pulmão. Eu não consigo baixar a pressão arterial dele. A gente tentou de tudo. Liguei até nitroglicerina pra ele. Liguei até o Tridil pra ele. Mas a gente não baixa de jeito nenhum essa pressão arterial do paciente. E aí eu recebi esse caso, né? O colega até meio assim envergonhado, meio aflito, sem jeito, né? De passar o paciente ainda descompensado. Não, passei a madrugada inteira pra compensar esse paciente. Caramba, eu tô aqui. Você vê a cara de acabado, né? Quando o colega realmente trabalhou a noite inteira. E o que é que eu fazia? Eu entendia que aquela hipertensão arterial, a origem dela é uma hipertensão já de difícil controle. O paciente, às vezes, ele não adere às medicações. Ou quando ele adere, ele não consegue controlar de forma eficiente. Ou seja, é uma hipertensão difícil. E não estando com infarto agudo do miocárdio, e é o que aconteceu nesse caso aí que ele me passou, o paciente tinha um problema ali de hipertensão, causando edema agudo de pulmão. O edema agudo não foi causado por infarto que diminuiu ali a fração de ejeção. Não. O edema agudo foi causado por um excesso de pressão arterial e uma diminuição do relaxamento miocárdico, né? Esses edemas agudos advindos de hipertensão, geralmente é porque o paciente tem uma hipertrofia miocárdica concêntrica. O coração, ele cresce para dentro da cavidade, e aí cabe menos sangue. E acaba que o problema dele não é a força do coração. A força do coração está boa. A contratilidade está boa. A fração de ejeção está boa. O problema é o relaxamento do coração. O coração não consegue relaxar, não consegue deixar ali as paredes miocárdicas relaxarem de forma eficiente. E esse sangue não consegue dar fluxo, né? O sangue que está passando ali pelo pulmão, ele não consegue passar para o coração e depois para a circulação, porque o coração está sempre contraindo ali. Ele está cheio de músculo dentro, o sangue não consegue entrar de forma eficiente dentro dessa cavidade, porque está cheio de músculo, e ele vai se acumulando para trás. Inclusive, a maioria das pessoas acham que os edemas agudos de pulmão, hipertensivos, são por causa de problemas de contratilidade. Não! É por problema de relaxamento cardíaco. O que é que eu fiz? Descontinuei a nitroglicerina e iniciei o nitropruciato de sódio, certo? E aí, beleza. Consegui controlar, não deu nem 15 minutos. A pressão arterial do paciente já começou a reduzir. Mas o que tem que ficar na sua cabeça é nitroglicerina igual a paciente infartando. Você tem que fazer essa associação bem prática na sua cabeça, e eu vou repetir várias vezes aqui nesse vídeo. Vamos para as doses. Vamos para as doses que funcionam, certo? As doses que funcionam. Tem lugar aí que, às vezes, traz algumas referências, mas aí você, na hora, você fica confuso, né? Dose para infusão contínua, ó. 0.5 a 6 microgramas por quilo por minuto. 0.5 microgramas por quilo por minuto a 6 microgramas por quilo por minuto. E aí eu faço, eu vou fazer agora uma sugestão de solução padrão. E como você deve iniciar, que é a maior dúvida da maioria das pessoas, né? Como é que eu começo? O que é que eu faço depois? A gente vai falar. 10 ml de nitroglicerina, que é uma ampola, né? São um total de 50 miligramas. Em 240 ml de soro glicosado a 5%. E aí você terá uma concentração final de 200 microgramas por ml. Para trabalhar nessa faixa que eu falei, né? Da dose para infusão contínua, seria aí, ó. De 10 a 126 ml hora para um paciente de 70 quilos. Qual é a grande dica que eu passo para você? Começa na dose mínima, que é a de 0.5 microgramas por quilo por minuto. E aí você vai titulando para cima ou para baixo, de acordo com a resposta do paciente. O mais provável, né? Que você titule para cima, nesse começo. Essa dose de 0,5 microgramas por quilo por minuto, para um paciente de 67 quilos, dá 10 ml hora. Então, resumo da ópera. É uma ampola de nitroglicerina com 240 ml de soro. E aí você vai iniciar a 10 ml hora para um paciente ali no peso médio de 67 quilos, 70 quilos. E depois de 5 minutos, você avalia. O paciente está melhorando? Ele melhorou a dor? Ele diminuiu um pouco a pressão arterial? Beleza. Ficou uma dose legal. Não, ele ainda está com dor. A pressão arterial ainda está alta. Aumenta para 15 ml hora. E assim você vai fazendo a titulação. Vamos para os eventos adversos aqui. Cefaleia, muito comum. Flushing facial. Às vezes o paciente fica com a face avermelhada. E tontura. Pode haver taquicardia reflexa. Geralmente com bolos ou mudanças rápidas na infusão contínua. Pode haver hipotensão arterial, que é um colateral aí da substância hipotensora. Ela vai causar hipotensão arterial, certo? E aí lembrando que você tem que evitar essa substância, a nitroglicerina, em pacientes que fizeram uso de inibidores da fosfodiesterase, que é o Viagra, com 24 horas. Você não pode fazer a associação da nitroglicerina. Você evita o máximo, se ele tomou Viagra em menos de 24 horas, o Levitra também. E o Cialis com menos de 48 horas. Se ele tiver feito o Cialis com menos de 48 horas, você vai evitar iniciar a nitroglicerina. Deixa eu ver aqui o que é que nós temos de informação. Temos mais uma página aqui. Eu vou trazer as informações mais relevantes, tá? Do Manual Prático de Agentes Vasoativos. Será de extrema utilidade ter uma pressão arterial invasiva quando se usa a nitroglicerina, tá? Porque você consegue monitorizar bem de perto a pressão arterial. Se ela subiu, se ela baixou. Se a resposta que você quer ter é aquela mesma. Caso não tenha no seu serviço, você vai usar o manguito normal. Porém, numa frequência mais alta de 2 em 2 minutos e de 3 em 3 minutos pra fazer essa medida pra você ficar mais em cima. É uma das principais medicações pra o tratamento de angina que não responde a um nitrato sublingual. Porém, você tem que ficar muito atento ao infarto de ventrículo direito. Agora sim. Nesse caso, terá que evitar ao máximo usar nitroglicerina. Porque no infarto de ventrículo direito, você não pode diminuir a pré-carga. Você não pode diminuir o retorno venoso. Inclusive, você tem que aumentar o retorno venoso, né? Fazendo mais volume pra o paciente. O ventrículo direito, ele depende muito mais desse volume que chega, né? Pra ele trabalhar bem. E aí, se você fizer essa vasodilatação periférica e chega menos sangue no coração direito, acaba que você piora o choque do paciente, né? Piora o status ali. E como é que, Tiagão, como é que eu descubro como o paciente tá com infarto de ventrículo direito? Existem as nossas medidas normais dos eletrodos, do ECG, que é o V1 até o V6. Porém, pra o infarto de ventrículo direito, você vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu botar uma imagem aqui pra você ver. No lugar de fazer, de colocar os eletrodos na posição normal, né? Que seria aqui pra o tórax esquerdo do paciente. Você vai simplesmente inverter. Você vai botar tudo pra o lado direito do paciente. Então, aqui, ó. Tem o V1R, V2R, V3R, V4R. É tudo do lado R. R de right, né? Pro lado direito. E aí, você vai bater uma foto, de acordo com o ECG, do ventrículo direito do paciente. Então, o V2R e o... Desculpa, o V3R e o V4R são os melhores pra você analisar. E aí, se tem supra no V3R ou V4R, você diagnostica ali o infarto de ventrículo direito, certo? Outros sinais clínicos também são presentes, né? Sinais que estão relacionados ali com retorno venoso, por exemplo, turgência jugular, hipotensão marcante. Dificilmente o paciente terá congestão pulmonar. Por quê? Porque o sangue não está se acumulando no pulmão. Porque o ventrículo direito está infartado. Então, ele não consegue enviar sangue de forma adequada para o pulmão. Então, dificilmente esse paciente vai se apresentar com edema agudo de pulmão. A não ser que ele tenha também associado um infarto de ventrículo esquerdo absurdo. Mas o normal é ele ter sinais de congestão antes do ventrículo direito, né? Congestão de membros inferiores, hepática, dilatação jugular, né? Turgência jugular. Porque o problema é do ventrículo direito para trás. Vamos ver aqui. O tratamento, eu falo aqui no manual, né? Que são sobre provas volêmicas. Aqui eu dou muito mais detalhes em relação a isso. Mas não é o escopo desse vídeo, tá? O escopo desse vídeo é a gente falar principalmente da substância em si. Outra observação da nitroglicerina é não usarem pacientes com hipertensão intracraniana pelo aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Por quê? A nitroglicerina é vasodilatadora. E isso causa uma vasodilatação venosa cerebral. E você aumenta o fluxo de sangue que chega no cérebro, né? Mas o cérebro já está com hipertensão intracraniana, o paciente, né? E acaba que você pode piorar essa hipertensão intracraniana porque está chegando mais sangue ali nas veias cerebrais. Show de boelas! Este conteúdo está aqui, ó. No meu segundo livro, o Manual Prático de Agentes Vasoativos. Se você achou legal, se você quer ter esse material. Aqui eu falo sobre medicações vasodilatadoras em bolos e infusão contínua. Vasopressoras em bolos e infusão contínua também. Faço uma revisão muito fera sobre insuficiência cardíaca também. Como você compensa um paciente perfil C, né? Que é frio e úmido. Então está na descrição aí deste vídeo. E no primeiro comentário. É um livro muito bom. Só com informações práticas. Cada droga tem uma ou duas páginas no máximo. Para você levar aí um conteúdo que funciona na prática e que você vai aplicar e vai resolver a vida dos seus pacientes. Ok? Eu vou continuar lendo também. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal. Porque você vai receber as notificações dos vídeos. O YouTube tem um problema sério. Que a gente tem hoje, no dia de hoje, dezembro de 2021, eu tenho 180 mil inscritos. Mas quando eu solto um vídeo, poucos recebem. Sei lá, 2 mil, 3 mil inscritos. 3 mil. 3 mil inscritos recebem a notificação do vídeo. Então se você quer realmente receber mais avisos do meu canal, se inscreva e aperta aí no sininho. para que você seja avisado. Combinado? Grande abraço. Seu amigo Thiago. E até a próxima. Tchau. E aí